A gente está atravessando o Parque Ecológico Novoz, a área verde, bem legal aqui, as margens do Lago Paraná. Quando ele chegar até a Ercina, olha o fogo do sol aqui no Cerrado, que é o ponte, hein? Rapaz, essa pirâmide é o que? A passagem para o outro mundo? Tipo isso, mas acho que é só no marco religioso mesmo. Ah tá, oi! Eu quero tirar foto! Olha que bonita aqui a foto de sol, né? Eu botei um gatinho nesse aqui. Você acha muito bonita? Tá passando? É uma raleizinha. É uma raleizinha aqui, né? É uma raleizinha aqui, né? Não, não, não é fácil, né? Tá muito fácil. É uma raleizinha aqui, né? Não sei se a gente vai colocar na moto aí. Não sei se a gente vai colocar na moto aí. Não sei se a gente vai colocar na moto aí. Não sei se a gente vai colocar na moto aí. Vai ter a limita do rosto, né? Vou trazer o Felipeque aí, a galera e a Dani, o próprio. Estou aqui, é preocupado pelo meu amigo. Leva aí, João, olha. A gente tá aqui na ponte JK, ó. Agora a gente tem mais um amigo. Chegou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis rales. É, nosso amigo. É, nosso amigo. Baby, perigosa baby. Apreciando esse lindo torre do sol, crepúsculo já. Aqui no Lago Paranauá, em Brasília. pais do CISTAS Delo ao treho almeio Pelo que a galera daqui, da cidade, me falou, a gente knit os interesses aqui pelo lado, Mas de um lado, as quadras têm números pares e do outro números ímpares. E aí os interesses são aquelas siglas que quando a gente vem pra cá a gente não entende nada Mas é bem interessante, a galera que mora aqui já saca tudo E aí vai dando as orientações Se não me engano essa daqui é a terceira ponte São várias pontes que atravessam aqui do lado Paranual Pra quem não sabe, o Lago Paranual é um lago artificial, né? Ele foi construído aqui em Brasília, na época que era Brasília, foi construída pra poder melhorar a umidade do ar da cidade Porque a região do Cerrado é um lugar muito seco É umidade de níveis de deserto Baixante gente, ó, tem restaurantes aqui na Orla, né? Tem uma orla igual a prainha, bem legal, bem bonita Pessoal, aqui na cidade, eu tô comentando que quando fizeram a barragem que a gente passou É um rio que é o principal rio que se abastece aqui no lago Paranual E quando fizeram aqui o lago, né? E a lagoa é pra rejeante para uma parte só que muita coisa que tá embaixo Então tem uma espécie de uma cidade perdida embaixo do Lago Paranual O Lima tava conversando ali comigo Explicando os endereços A gente tá do lado do QL Significa que é a quadra do lago Eu tava achando que era uma coisa de esquerda direita, mas não, é quadra interna, né? Que é a QL e a quadra do lago Isso aí fica de branco escuro, gente! Cadê o som? Aaaaaah, a gente chegou no pontão! Lá no sul Ó, a praia bonita, hein? Oh, tem várias lojinhas aqui, caos Vamos botar nossas motoclinhas ali nos estacionamentos Curtir aqui o Lago Sul no fim do dia Mai, que é um sushi bar, bem legal Não sei porquê, mas vende artigo de surf É de prancha de surf aqui É porque Amor Mai é artigo de surf É, é de que era o Paba, né? Aí tem o deck aqui, o pessoal que quer ver do Pôr do Sol É, fica caminhando em volta do Lago Na frente tem o BFS, que é outro restaurante do bar Então o deck, a parte lá de cima, um visual lindo aqui do Lago Ah, pra frente, né Amor, tem um outro restaurante? É um de comida nordestina Comida nordestina, esqueci o nome É muito bom, por sinal Aliás, gastronomia aqui em Brasília é muito boa Muito por causa das embaixadas Você tem comida aqui do mundo todo Brasília só perde em termos de gastronomia pra São Paulo Estamos saindo aqui do portão do Lago Sul, cara A lua tá sensacional Pena que eu não consigo filmar com essa câmera A gente vai acessar agora Aqui a Esplanada dos Ministérios, né? A região aqui da Praça Costura de Poderes e tudo mais Ó, aqui agora a gente tá passando aqui pelo Palácio do Planalto Ó Aqui, ó, essa bolotinha aqui, virada pra baixo É o Senado A bolotinha lá, né? Virada pra cima É a Cômara dos Deputados Que tá no eixo monumental, né? Dos Três Poderes Eu já estive aqui Já fiz o tour aqui dentro do Congresso Nacional É bem interessante, é muito legal conhecer a história A história de Brasília É muito legal mesmo Aqui a cidade realmente é muito linda Que tá no eixo monumental E a parte aqui do Congresso é muito legal Vamos mergulhar lá? Ah, vamos não Ah, não tem a mergulhar? Não A água vai na canela Não dá nem pra dar um grau Aí todos esses prédios aqui, né? São ministérios Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério da Educação Ministério da Fazenda E assim por diante Aqui é o Itamaraty Ó, aqui é o Itamaraty Gente, olha que lindo que tá A lua Nossa Sensacional Vale a pena parar aqui Ali a gente vai ver a Catedral Ali também é muito bonito Eu já estive ali Tem fotos lá no meu Instagram De dentro da Catedral, né? Mostrando os vitrais A arquitetura do Lúcio Costa, Niemayer Aqui É Muito bonito Muito bonito aqui, ó Memorial dos Povos Indígenas Ah, aqui tem o monumento do Celino Na inauguração de Brasília Vamos nós continuar nosso passeio noturno por Brasília Nossa lua maravilhosa Ó, é importante frisar que aqui também tem área de espera Para as motos No semáforo Igual em São Paulo Só o Rio de Janeiro Não tomou vergonha na cara Para fazer a mesma coisa Lá na cidade A cidade tem muitas motos Muitos motoboys E era para ter essa área De espera de moto Aqui na Nas Sinalegas Fica aí a dica, né? Bom dia, amiguinhos Ainda estamos em BSB Ainda estamos aqui em Brasília Muito bem recebidos aqui do nosso amigo Amorim Do Sarracenas Que Numa Gentileza Sem tamanho Me presenteou com Um pneu Para a minha moto Perigosa Baby Meia vida Porra, aquela meia vida Para mim está praticamente a vida inteira Porque o pneuzinho aqui da Perigosa Baby Na frente está muito comprometido Eu vim Penando Segurando muito A direção Lá de Palmas Até aqui O preço dos pneus Lá no evento A Capital Matoï Estava Salgadíssimo Salgadíssimo Muito caro E aí A gente conversando Falando aqui E aí o Amorim Não, Amorim Eu tenho uma aqui Peraí Vamos ver se dá Pô E tá Esse é o da sua É Esse aí é o meu A R A R Olha, hoje a gente está aqui no Cheiro de Pulga É Aqui o endereço Fazendo uma troca do pneu dianteiro da Perigosa Baby Que tadinha A gente está bem Baleado Esse é o dianteiro Você vai botar o da CB300? Não, ele vai botar o da CB300 É Ah não, só é a esposa A Perigosa Baby está aqui Esperando o novo pneuzinho dela Está sem seu sapatinho de cristal E a gente Daqui a pouco a gente Volta para a estrada Com tudo certinho Ó, estamos indo embora Já falamos aqui Vocês vão ver lá no vídeo de Felipeque A gente deu um jeitinho aqui Na oficina do Cheiro de Pulga Pessoal Super 10 Um cafezinho show aqui do lado Da esposa dele E Thor já arrumou a moto dele Soldou Felipeque já arrumou aqui o sensor da Juanita Estava dando uma falhada Perigosa Baby está de sapatinhos de cristal novos E vamos Meter o pé na estrada Rumo a chapada dos veadeiros Aqui ó O que a gente estava comentando A alta tecnologia aqui Da oficina Isso é oficina Filma essa parte aí Filma aí pra mim Ó, vou falar aqui pra você e pra mim Eu vou agradecer muito Meu amigo Amorim Ah, obrigado Primeiro Porque, pô Me deu de presente Sem saber, né Meu aniversário Ganhei de aniversário Me deu de aniversário Ah, Dani Tão feliz aniversário Então assim Pô, recebeu a gente Recebeu a gente No maior carinho Com a família lá Na casa dele Então a gente está aqui Agradecendo muito Muito mesmo Porque, pô Eu que me senti honrado De receber vocês lá na minha casa Foi muito bom Foi muito bom E, pô Pelo pneu ali Que você falou que é meia vida Mas pra mim é vida inteira Pô, tá novinho, hein Pô, e eu tinha um traseiro Não sei o que eu fiz aqui no pneu Não tinha que levar os dois A minha vida inteira Não é meia vida não Vai durar muito E vai ser muito útil Obrigadão mesmo Pra mim casa A casa está aberta lá Pô, e a nossa lá também Se quiser ir pra pra praia Já sabe que pode ir pra lá Como é que é que o Felipeque fala? Minha casa é pequena Mas eu tenho um monte de rede De rede lá, né A gente leva a barraca Fazer a volta aqui pra dar tchau pra Landinha Tchau, Landinha Tchau, Lorinha Tchau, Liza Tchau, Liza Tchau, Liza Tchau, Liza